Fala galera, e aí beleza? Eu tô aqui com o Hélio, o Hélio é daqui da Carioca Couros, ele vai ensinar aqui uns procedimentos com relação a banco de couro, você que tá acompanhando o projeto do Focus, o banco do Focus tá aqui pra poder trocar uma peça que tá sintética, que acabou rasgando, e o Hélio vai explicar essa diferença de couro sintético pra couro natural, a durabilidade, a característica, a forma que o couro se comporta no sol, a forma de limpar, de hidratar, como ele vai trocar essa peça do couro do banco do Focus, e você vai acompanhar essas dicas aí com a gente aí agora, beleza? Bora lá! Bom galera, o Hélio agora tá aqui desmontando, tirando a forração do couro, beleza? E ele vai dar os detalhes aqui, da característica do couro sintético, porque que rasgou, do couro que ele trabalha aqui, ele vai mostrar algumas peças de couro que ele tem aqui, inclusive ele tá fazendo um projeto do ABM aqui no couro vermelho aqui, vai ficar super bacana, e ele vai apresentar aqui, é contigo, se quiser falar qualquer coisa aí, aí eu vou te mostrar como é que a gente começa a desmontar ele, devagar pra não estragar as peças, que é um banco que não é 100% couro, tem um sintético, né? Vou começar aqui pela parte de baixo dele, depois a gente vai partir pra parte da frente dele. Bacana! A gente vai chegar até lá onde que é a peça que tem o couro original com couro sintético que o cara vende na concessionária, dizendo pro funcionário que é, pro cliente que é um banco que 100% couro e não é. Como é que aquele lance que tu falou da outra vez que a gente conversou, a respeito do 70-30? O que que é o 70-30? É só o centro onde a pessoa senta, né? E o restante é tudo no sintético, lateral, a parte de baixo, igual tá aqui, ó, aqui é um banco que ele é 70-30, como se porra, ele é 70-30, aqui é sintético, aqui é um couro e aqui no meio ele vai ser sintético como tá aqui, então, você vê por aqui, ó, sintético ele rasga, tá vendo? É. E se você pegar o couro, ele não rasga o couro, ó, você pode puxar que ele não rasga. Então, isso aqui é um banco que a gente tá fazendo, hoje tá só recuperando ele. É isso aí. É uma peça que a gente vai trocar, quer ver? Mostra aí o fundo de um couro aí pra gente poder ver a diferença, né? Aí. Então, aqui é um couro, ó, vendo aqui? Ó, esse é um couro de uma BMW que eu tô fazendo. É meio camuçado, né? É meio camuçado embaixo, né? É, em cima ele é o original do couro e o sintético só é, o pano tem baixo, ele não tem nada. Olha aí a diferença, ó. Tá vendo? Porque, às vezes, novinho, o cara nem percebe a diferença do couro. Não, o cara não percebe, não. É. É, bacana. Mas, aqui, se o cara prestar bem atenção agora, de acordo com essas dicas que tu deu aqui, o cara consegue perceber agora. É, agora eu consigo perceber. É, assim, na concessionária, quando o cara tá comprando o carro, o cara que tá vendendo o carro nunca vai dizer pra ele o que que é um 70 a 30. Ele tava dizendo, ah, é 100% couro, couro ecológico. Só que não existe couro ecológico porque não existe boi ecológico, né? Você tá capaz de falar, ah, tem um couro ecológico, não, amigo? Me explica pra mim qual é a fazenda que tem essa vaca aí de couro ecológico pra comprar ela. Porque eu nunca vi uma vaca ecológica não, amigão. Couro é couro. Couro é couro, é isso mesmo. Então, aqui, a gente tá desmontando ele aqui agora, ó, a peça que tá estragada. Que é o sintético, né? Aham. Que é o sintético, vamos tirar ele e vamos passar ele pra couro agora pra acabar com esse problema dele e rasgar. Show de bola. Entendeu? Tira ele aqui. Pois é, galera. Isso aí, ó. Deixando o bicho até chegar no pedaço estragado. Vou lhe virar aqui, ó. Agora vocês vão ver como é que é o banco, a parte do forno velho, do velho por sintético que tá aqui embaixo. Vamos lá, vamos tirar ele aqui. Vamos botar um botão, aí ó, o Mac rasga tudinho. Rasga tudo, ó. Então, aqui é o sintético, não é couro. É. Aqui os caras erraram, né? Que ele tinha que ter colocado pelo menos esse de sentar o couro também, né? Agora o encosto podia ser sintético. Ele era assim mesmo. O seu aqui, nesse caso do Fox aqui, não foi uma vantagem, porque os caras botam esse aqui sintético e botam só o centro, ainda que é só o centro do couro, entendeu? E aqui não. Primeiro ele botou só a parte de baixo e botou a parte que rasgou aqui, que é o sintético. Bacana. Bacana. É isso aí. Pronto aí, tá vendo? A situação do sintético não é igual ao couro, ó. Tá vendo? Agora a gente vai trocar só a peça que tá rasgada mesmo. Show de bola. Show de bola. Vamos desmontar ele todinho. Pra gente chegar onde ele tá estragado nele. Vai ter uns grampos dele todinho, né? Show de bola. Uma forração com qualidade esses grampos aí é importante, né? É. Só que isso aqui não usa mais não. Tem que botar outros, né? Bacana. A gente vê uns caras eles forrando aí, o cara forra de qualquer jeito, não bota grampo, aí fica aquele treco molenga, né? Fica tudo solto. O cara pega a capa e desmonta ela e deixa ela solta. Ah, bacana. É isso que a gente vai fazer aqui agora. Bom, a galera agora vai saber exatamente como é que é feito, né? É. Como é feito um banco 70 a 30 ou 100% por, né? Exatamente. Como é que tem um banco e você tá restaurando o carro lá? Uhum. Aí você tá fazendo uma coisa que... Pra saber o que que tá fazendo, né? É, isso aí. Olha aí. Vamos? Bacana. Acho que não tem. Que mistério pra gente fazer, ó. A instalação do carro tá melhor, né? Bacana. Aí terminou, você vai mostrar aí a diferença, depois fazer a costura e depois a gente mostra ele montadinho de novo, né? É. E a galera vai ver a qualidade do trabalho do Hélio, pessoal. E quem precisar do trabalho do Hélio, fala nos comentários. A gente vai deixar o WhatsApp dele aqui nos comentários. Beleza? O endereço aqui pra quem é de Brasília. Beleza? Tem muita gente de Brasília que segue o canal aí. Pra poder vir aqui fazer um orçamento com o Hélio aqui. O Hélio é super gente boa. E trabalho top qualidade. Pronto. Pronto. Estamos com a metade do caminho andado. Pronto. Agora quando a gente terminar a cortar ele agora, aí sim. É, tem as artezinhas que deixa esticadinha. Bacana, bacana demais. Bacana. Agora é isso aí, pessoal. Agora ele vai começar a fazer o trabalho de costura, acabamento. Bom, galera. Tá vendo aqui, ó. O que você vai fazer lá, ó. É com esse aqui, ó. Vou dar um geral com o pano molhado. Pano molhado. É. Vou dar um geral com o pano molhado. Depois desse tipo tá aqui, eu lavo ele todinho. Aí vai, hidrata ele todinho e bota no sol pra secar. E aí eu consigo igualar mais ou menos, né. Esse couro agora que tá limpinho, ó, galera. Couro limpinho. Zero que ele botou. Couro mesmo não é curvinho, viu. Seria um curvinho e botei no couro, né. Ele botou o couro. Pelo menos agora ficou a mesma parte perfeita e original em cima, né. É, com certeza. Não vai ter mais dor de cabeça que tem o banco que estragar, mas rasgar. Com certeza. Então ficou a aula perfeita agora, entendeu. Aí só hidrata ele lá do couro e ficou um banco originalzinho de fábrica. Show de bola. Aí já pode mandar no meu tudo lá e mandar bem, né. Bacana. Tá bom, Vico. Beleza. Então é isso aí, galera. A gente vai deixar o telefone do Helio aí na descrição. Beleza. Quem quiser fazer um orçamento com ele aí, fazer uma visita aqui. fazer um, né, uma mudança aí na sua tapeçaria, botar um couro aí. Traz pro Helio aqui que o Helio é top. É não, Helio? É isso aí. Então dá um tchau pra galera aí, Helio. Tchau, rapaziada. Um abraço, galera. Se inscreve no canal aí se você gostou do vídeo. Se tiver dúvidas, deixa aí nos comentários. E deixa o joinha no vídeo aí pra poder aumentar as visualizações aí. Beleza, pessoal? Um abraço. Até mais. Tchau.